Eudora! Contra aqui! A coisa vai ficar bem feia por aqui! A luz não terá compaixão para contigo! Música FETATONIS GAMEIRA Nada me assusta Só rato FETATONIS GAMEIRA FETATONIS GAMEIRA FETATONIS GAMEIRA Toma, chumbo, vira-lata! Toma, chumbo, vira-lata! Toma, chumbo, vira-lata! O que que eu faço agora? Toma, chumbo, vira-lata! Toma, chumbo, vira-lata! Toma, chumbo, vira-lata! Minha mão tá mais carregada que minha arma! Pensa, Eudora! Uma fórmula eficaz. Posso escolher a necessidade? Toma, chumbo, vira-lata! Deixa que tua força brilhe pela luz! Pensa, chumbo, vira-lata! 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 Acho que é enjoo! Arrepende-te! Enquanto tens fôlego! Que incandescência magnífica! Minha mão tá mais carregada que minha arma! Música Eu sou o paciente. Tua derrota há de vir. Todos os pontos arderão Toma chumbo, vira-lata Toma chumbo, vira-lata Essa é a nossa cidade, Fer É isso aí, cai fora Ah, não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Tá olhando, o quê? Ah, não, 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 não Toma chumbo, vira-lata Ransarama é nossa Nossa! Nada me assusta! Só rato. Tá olhando o quê? Ping-me! Pega! Só essa sombra! Toma chumbo, vira-lata! O que passou? Havia em Nuneas um tal... Deixe-me iluminar o caminho. Não tem mais card! Melhor saquear mais! Me vazou! Toma chumbo, vira-lata! Quebrem a formação deles! Quebrem a formação deles! Me vazou! Pega! Na sombra! Toma chumbo, vira-lata! Tome! Vira-lata! Tome! 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.